Olá meninas, olá todo mundo do meu canal, tudo bem com vocês? Ou melhor, deixa eu começar como eu sempre começo, hello meninas, hello meninas Então, depois de dois meses, eu voltei aqui no meu canal Voltei com o vídeo porque eu precisava atualizar esse canal do YouTube que tá pra lá de desatualizado, sim E tipo, eu não tenho muito tempo pra gravar, né, eu falei, ah, vou aproveitar agora, tipo, que eu cheguei e tal Que tô com bateria e tal, vou gravar, postar, eu quero que seja um vídeo rápido Mas como eu falo muito, tipo, não vai ser, provavelmente, mas ok, né, vocês entendem E hoje estou aqui porque, na verdade, eu não ia fazer esse vídeo, eu não ia Mas muitas pessoas começaram a me perguntar, eu falei, putz, vou fazer um vídeo que fica melhor pra explicar Como obter unhas fortalecidas, grandes, fortes Que é o que deu certo pra mim Todo mundo me perguntou o que eu fiz pra minhas unhas ficarem assim, grandes, fortes, né Algumas amigas, algumas pessoas em redes sociais Falei, ah, vou fazer um vídeo contando como que eu fiz pras minhas unhas ficarem desse jeito Então, se você quer saber como as minhas unhas ficaram assim Continue assistindo E eu vou dar quatro dicas, cinco dicas Pra vocês que querem ter uma unha comprida assim e comem unha ou a sua unha é fraca Cinco dicas pra você ter uma unha, mais unha? Não, cinco dicas pra você ter uma unha assim, mais apresentável, mais bonita Acreditem em mim, a minha era tensa Vou colocar uma foto aqui, ó E agora ela está assim Então, se você está interessada Também quer deixar a sua unha assim Ou, tipo, precisar Ai, Alana, help me Continue assistindo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu não sei se você me conhece ou não Você lembra que, tipo, como vocês viram no título do vídeo O vídeo é sobre como ter unhas compridas e fortes e tudo mais E se vocês me conhecem, vocês sabem que a minha unha, tipo, era muito cotuca Cotuca, tipo, cotuca mesmo E eu mudei essa minha situação, né? Então, primeiro vocês entendam que, tipo, eu tinha, fazem 20 anos que eu comia unha Não é uma ideia de comer, não, né? Tipo, sempre alguém falava Nossa, você come unha? Nossa, é tão bonita e come unha? Nossa, você está meio grandinha pra comer unha? Nossa, que esmalte bonito Porque não era só unha, era o esmalte que era bonito e tal E eu sempre cresci ouvindo isso Minha unha falando, a cabelera falando, a manicure falando E eu não fazia unha por causa disso, né? Tipo, eu não tinha unha pra fazer Porque era muito cotuca Então, entendam, tipo Hoje eu falo, ah, porque a minha unha era curtinha Eu comia unha As pessoas não acreditam Falam, sério? Tipo, acham que eu estou mentindo Acham que eu estou exagerando Mas, tipo, a minha unha era cotuca mesmo, gente Tipo, eu comia até chegar no vivo Ficava no vivo, assim, sabe? Ficava toda detonada no vivo, assim Saia sangue Faz uns buracos horríveis nos cantos Na cutícula Tipo, a minha unha não era copida Então, passei 20 anos da minha vida Comendo unha Tendo unha curtinha Tendo unha feia e tal Até que eu decidi Falei, putz Né? Eu, às vezes, saio toda produzida E sem a unha feita Vou ser madrinha em casamento Sem a unha feita Né? Eu não vou ficar gastando pra Um manicure pra fazer minha unha Que, tipo, é um Curtinho Decidi Vou parar de comer E é uma decisão A pessoa fala Ah, eu consigo, eu não consigo Eu comi Gente, eu comi durante 20 anos Eu comi minha unha Claro que você consegue Mas é claro que você consegue E eu falei Vou decidir Vou parar de comer unha Aí aconteceu Então, foi dia 12 de junho Que era no dia dos namorados Eu fui e fiz a minha unha Então, a primeira coisa A primeira dica é Faça a sua unha Ai, tudo bem que é curtinha Tudo bem, né? Faça A minha era curtinha Mas eu fiz Aí o que aconteceu? É, eu fiquei pelo menos aí Uma semana Cinco dias Sem comer a unha Porque eu tinha feito Eu tinha pagado Aqui na minha cidade Uma manicure é de Mais barato é 10 reais Na que eu vou é 12 Mas tem de 15 também Então, eu fiz a unha Pintei assim De um vermelho e tal E daí depois Eu comecei a manter Então a dica é Faça a unha Tipo, ah, se sua tia faz Se sua amiga faz Se faz o enfeite Fá com ela Tipo, faça E ela fez, né? No dia 12 de junho E depois eu fui mantendo Tipo Quando eu A minha unha era tão fraca Pra vocês terem noção Que tipo, às vezes Lavando o cabelo Puxando zíper de calça De blusa Lavando o louço Ela lascava Ela quebrava Ela crescia e lascava Crescia e lascava Tipo, era coisa assim Absurda, gente Era realmente muito fraca Hoje em dia ninguém acredita E ela era muito fraca Tipo, de Penteando o cabelo Assim E pá Quebrava E daí eu fiz A minha unha Né? Esse dia 12 de junho E daí eu comecei a manter Então Tipo Uma vez por semana Eu trocava o esmalte Daí eu comecei a ficar Com muita vontade de comer Daí o que acontecia Eu arrancava o esmalte Não comia a unha Mas o simples fato De você ficar arrancando o esmalte Já vai enfraquecendo a sua unha Saibam disso, tá? E daí eu peguei E falei Ah Tipo, vou Eu comecei a passar esmalte Duas vezes na semana Então tipo Eu passava na sexta E passava na quarta Mais ou menos assim Trocava duas vezes na semana E a segunda dica Que eu tenho Né? Pra dar É Use esmaltes escuros Tá? Você fala Ah, isso é mito Isso é mito Nada a ver e tal Mas gente, funciona Porque eu não sei Porque o esmalte escuro tem Ele funciona Tipo, funciona Esmalte escuro Tipo, parece que Fortalece a sua unha Sabe? Porque ela fica mais dura Não sei Fica um pouquinho mais amarelada Claro, né? Mas eu acho que o esmalte escuro Ele fortalece a sua unha Então tipo, isso Pra mim é uma boa coisa, né? Tipo Porque eu sempre Eu usava muito preto Roxo Eu até gostei Eu usava vermelho também Vermelho eu gosto Então eu usava tipo azul Eu usava preto Eu usava roxo E verde Eu usava tipo Essas cores Não sei Deixa eu ver se dá pra mostrar Eu vou mostrar assim Ó Só essas cores aqui Porque eram cores escuras Então A segunda dica é Né? Faça sua unha E prefira A primeira faça sua unha A segunda Prefira cores escuras Tá? E a terceira dica Que eu tenho Pra dar também É Faça sem Na verdade Faça sua unha Use uma base Qual que eu acho Que foi o segredo? É porque eu usei uma base Que é de uma linha de tratamento Então É Uma base fortalecedora Que é da Risqué E uma base niveladora Da Risqué Então eu passava Essa base fortalecedora E passava A base niveladora E daí eu vinha Com um esmalte Tá? Então a segunda é Use uma base boa A base que eu usava Gente É Essa aqui Vamos ver se eu vou mostrar Bem pra vocês Olha Ó Ai, não vai focar, cara Ó Essa aqui, ó Da Risqué Que é uma base Fortalecedora E daí tem a base Que é niveladora Então você compra as duas E usa Então essa é a terceira dica Né? Compre uma base Niveladora E uma fortalecedora A quarta dica é Faça muitas camadas De esmalte Então O que acontecia Eu chegava a ficar Com cinco camadas De esmalte, gente Então era a base Fortalecedora Era a base niveladora Era duas camadas De esmalte E o extra brilho Então eu fazia Muitas camadas De esmalte E isso que aconteceu Tipo É Claro que você tem que fazer Bem feito, né? Então vai ficar um reboco Na sua unha Então você tem que fazer Bem feito A sua unha Pra não ficar feio Mas Colocar muita Tipo Camada Que isso vai deixar Ela Sei lá Vai fortalecer Ela A minha Fortaleceu E a quarta dica é Compre um extra brilho Um extra brilho Não sei se vocês perceberam Mas parece que ele funciona mais Um dia depois Que você passa o esmalte Então tipo Você faz a unha E tal No outro dia Você vai e passa o extra brilho Eu acho que ele funciona mais Porque o esmalte Fica mais bonito E um extra brilho Que tipo É o melhor Extra brilho Da vida É o da Impala Que é esse daqui Gente Ele é o melhor Extra brilho Iver Tipo Eu usei vários E esse aqui Ele é incrível Ele é muito bom Então tipo E ele realmente Não deixa o esmalte sair Ele é muito bom Então tipo Eu fazia a unha Dava um dia Dois dias E ela corre Retocava com o extra brilho Porque eu achei que funcionava muito Então isso começou em 12 de junho Gente E daí eu fui mantendo Então junho Agosto Setembro Outubro Junho Julho Agosto Setembro Outubro Foram quatro meses Pra minha unha ficar desse tamanho Na verdade ela tava um pouquinho maior Daí eu pedi pra Pra minha manicure Lixar um pouquinho Porque ela tava muito grande Gente E ela tá muito forte Muito forte mesmo Olha só Vou mostrar pra vocês De pertinho Ó Tá vendo Essa é minha unha Por isso que eu quis fazer o vídeo Tipo Antes que Eu estragasse tudo Antes que ficasse horrível Sei lá Antes que saísse Então essa é minha unha Ó Tá vendo Ela tá assim Oxi Gente Ela era tipo Aqui Cara Ela era muito horrorosa Tipo Muito horrorosa mesmo Tá vendo Vou até Dar um foco Aqui pra vocês Ó Focou Tá tipo Muito grande As falcianes Falam Nossa É unha postiça Nossa É unzel É porcelana Não gente É minha É minha mesmo Ó E é isso Espero que vocês tenham gostado das dicas Se vocês gostaram Se inscrevam no meu canal E fiquem ligadas Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau